Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 16 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente tem realmente muita ação hoje, tá? Olha só, vários bombardeios ucranianos aqui em Luhansk, um enorme depósito que ficava numa mina de carvão. Os russos usaram a mina de carvão para depositar, para guardar suas armas e foi tudo explodido de ontem para hoje. Também Mariupol, Berdiansk, Sevastopol, os ucranianos estão tentando mais um ataque com drones aquáticos, aqueles drones marinhos. Enfim, está bem agitada a situação aqui e a gente tem também vários avanços ucranianos na linha de frente. Aqui em próximo a Piat Hatch, os ucranianos mudaram o eixo principal de ataque, eles estavam atacando o Jerebianchi aqui. Eles fizeram uma entrada nessa direção aqui, tomaram várias posições russas aqui a leste da M18 aqui nessa região. Também tivemos avanços aqui próximos a Robotny. Aqui nessa região de Velika Novosilka, os comentaristas russos estão dizendo que Staromaiorsk caiu para os ucranianos. Ou seja, os ucranianos já estão dominando Staromaiorsk. A gente não tem ainda certeza dessa informação, apenas bloggers russos estão falando isso. Vamos aguardar o comunicado oficial, mas tudo indica que sim, Staromaiorsk já estaria nas mãos dos ucranianos. E com Staromaiorsk na mão dos ucranianos, Urojaini não tem condição de ser segurada pelos russos. Rapidamente a linha de frente vai descer aqui em direção a Starolinivka. Bom, também aqui em Barmut houve avanço ucraniano, principalmente aqui na região de Andrivika, Cordiumivka e Osarianivka. Aparentemente os russos botaram todas as unidades que eles tinham aqui em Klichivka e com isso acabou facilitando para os ucranianos aqui. Parece que a purga de generais russos continua, mas vários generais foram retirados do comando, os generais russos e alguns estão desaparecidos e começa a haver uma inquietude na tropa russa. Por exemplo, os VDV disseram que se o comandante deles for retirado pelo Putin, eles vão se rebelar. Ou seja, a situação está bastante crítica lá porque começou a ter essa guerra dentro do próprio exército, desde o motim do Popov. Isso realmente tem um potencial até muito mais danoso do que do Prigogin alguns dias atrás, algumas semanas atrás, porque o Prigogin, bem ou mal, não era dentro do próprio exército. Os russos disseram que encontraram, desbarataram uma tentativa de assassinato de duas âncoras de televisão lá na Rússia, duas celebridades do jornalismo lá na Rússia, a Simônia e a Shobhach, só que os russos teriam desbaratado isso. Mas é muito engraçado que é muito caricato o que eles falam. Eles dizem que é um jovem que foi cooptado pelo serviço secreto ucraniano, aí o cara tem um monte de insígnia nazista, uniforme nazista. Cara, que história é essa? Por que os ucranianos iriam contratar um cara com insígnia nazista para fazer um ataque desse? Está mais do que evidente que é armação lá do FSB lá na Rússia. Mas enfim, vamos entender esse caso também. E vamos falar sobre algumas reportagens de jornais americanos que falavam sobre a mudança de tática ucraniana aqui na linha de frente. Segundo eles estão dizendo, os ucranianos encontraram dificuldade num primeiro momento na contra-ofensiva, mas já reajustaram as táticas e estariam se preparando para a próxima etapa disso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Mas essas notícias foram sugeridas por Prigojim com a sunguinha do Peter, Tagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, infelizmente a gente começa com uma notícia triste aqui em Kharkiv. A cidade de Kharkiv foi bombardeada com vários mísseis S-300. Os mísseis S-300 são mísseis de defesa antiaérea, são muito rápidos. A defesa antiaérea não consegue derrubar eles aqui. Então eles acabaram atingindo vários alvos aqui em Kharkiv. Muita gente ficou assustada, muitos civis feridos por aqui também no dia de ontem. Muito triste isso. Bom, mas dito isso, teve vários outros ataques ucranianos, dessa vez ataques em alvos militares. Ao contrário dos russos, os ucranianos atacam alvos militares. Aqui, por exemplo, em Olesk, um clube, o Yacht Club de Olesk, foi atingido. E tem inclusive um vídeo disso, muito embora eu tenha que falar para vocês que eu não tenho certeza se esse vídeo é autêntico. Eu não posso tocar o vídeo aqui porque ele tem cenas de violência, o YouTube não gosta, mas aqui mostra um carro chegando aqui no Yacht Club de Olesk, um outro carro mais adiante um pouquinho, e de repente uma grande explosão aqui, atingindo aquele carro lá, aquele primeiro carro, e outras explosões depois, o vidro do carro aqui até trinca e coisa e tal. Enfim, essa aparentemente teve esse ataque aqui, alguma reunião de russos aqui no Yacht Club de Olesk. E é a posição onde seria o Yacht Club de Olesk que foi atingido ali na região. Também foi atingido um armazém aqui em Nova Carrovica. Os ucranianos atingiram esse armazém aqui próximo ao rio de Nipró, aqui em Nova Carrovica. Nova Carrovica é um pouquinho mais para cima aqui, onde tinha a represa, e os ucranianos atingiram esse armazém por ali. A gente não tem imagens do armazém sendo atingido, só informação. Bom, agora o que chamou muita atenção foram oito drones aéreos e dois drones marinhos, que teriam sido usados para um ataque em Sevastopol, lá na Crimeia. A Rússia diz que o ataque foi repelido, que não teve nenhum dano, mas geralmente eles falam isso de qualquer forma, quando tem e quando não tem dano. Aqui dá para ver, bem impressionante o ataque ao drone marinho aqui. E aqui, à noite, as explosões à noite. Ou seja, à noite aqui pode ser... só dá para ouvir o barulho à noite, né? Pode ser tanto o drone aéreo quanto o drone marinho também, eles tentando destruir esses drones. Segundo os russos, não teve nada, mas a gente não sabe, né? Agora, o grande ataque que teve de ontem para hoje foi nessa mina de carvão aqui na cidade de Yuvilaine, que fica perto de Luhansk, né? Olha só, uma explosão muito grande ali, dá para ver... vamos ouvir aqui. Dá para ver explosões secundárias ali, ou seja, realmente um depósito de munição que estava sendo usado pelos russos ali, né? Essa região fica aqui do lado de cá. Luhansk está aqui, Yuvilaine está aqui. A cidade é essa... está vendo? A cidade, na verdade, é um subúrbio de Luhansk. E a maior parte dela é essa instalação aqui, que é uma mina que foi justamente o que foi atingido, né? Se você olhar aqui, tem a imagem aqui da mina com muitas indicações de equipamento russo aqui em vários lugares da mina. É uma grande mina de carvão, mas é lógico, os russos aproveitaram os equipamentos lá, os prédios da mina para fazer justamente esse depósito de munição ali, né? Parece que nesse ponto aqui, nesse item 1 aqui, esse armazém aqui, que dá para ver um monte de equipamento militar russo aqui do lado do armazém. Muito provavelmente o armazém como um todo é usado para equipamento e para munição também. Então deve ter dado uma boa explosão isso daí, como a gente viu, né? O pessoal coloca aqui que ainda vai precisar aguardar a imagem de satélite para ver realmente o tamanho do estrago, mas parece muito grande, né? Dá para ver aqui que o pessoal tirou, filmou isso aqui bem de longe. Hoje a situação deve ter ficado muito complicada ali na cidade. Aqui é a mesma explosão, está só vista de Luhansk, também dá para ver ali a nuvem lá atrás. E também a gente teve outras duas explosões aqui em Mariupol e Berdyansk, né? São duas cidades também muito usadas pela logística russa, né? A gente não tem informações específicas sobre o que foi atingido, não temos imagem, mas aqui dá para ver um ponto que teria sido atingido aqui em Berdyansk, bem no porto aqui de Berdyansk e também aqui em Mariupol, da mesma forma o local que teria sido atingido de Mariupol, né? De novo, a gente não tem imagem do que efetivamente foi atingido ali, mas muito provavelmente foi algum depósito de munição ou local em que os russos usam para logística ali de alguma forma, né? Ou seja, essa noite foi bastante quente aqui, teve bastante ataques ucranianos e também a gente tem alguns avanços interessantes, né? Essa informação aqui, os próprios russos, de novo, os ucranianos não estão falando nada sobre a contra-ofensiva porque eles estão em opsec, em silêncio operacional. Agora, aqui a gente tem no blogger russo falando que na direção de Zaporizia, as forças armadas ucranianas atacaram do lado de Kamensky, bem a leste da M-18 e conseguiram tomar um número de posições importantes russas ali, né? Ou seja, o que ele está mostrando aqui? Aqui não dá para ver muito bem, mas melhor ver aqui. Essa região aqui, os ucranianos já tinham Lobkovi, tomaram Piat-Hatki, estavam tentando tomar Jerebianchi. Jerebianchi está na zona cinza, tem sido atacada diretamente pelos ucranianos aqui, mas eles ainda não tomaram a cidade, né? Agora, aparentemente, os ucranianos abriram um novo vetor de ataque aqui, muito provavelmente a partir dessa parte aqui de Kamensky, né? Kamensky é essa cidade toda aqui, ela está dividida, né? A parte norte dela está com os ucranianos, a parte sul dela está com os russos, né? Então, os ucranianos devem ter vindo provavelmente por aqui, avançaram nessa região aqui a leste da M-18 e, segundo, os russos tomaram algumas posições importantes aqui. Isso daqui pode inviabilizar a manutenção dos russos aqui nessa cidade, né? Porque a M-18 é a grande via que é usada para abastecer o pessoal aqui, então é possível que isso force uma retirada dos russos aqui dessa região. Vamos ver como é que, quando a gente tiver informações mais certas acerca disso daí, né? E, além disso, lógico, pode atacar Luhov depois e isso também acabar facilitando a tomada de Jerebianchi, né? Isso faz parte da ideia, ou seja, os ucranianos estão atacando Jerebianchi há bastante tempo, não conseguem avançar aqui, eles não querem perder muito pessoal. Uma estratégia que você pode usar é justamente tentar um vetor diferente de ataque, tentar atacar por outro lado para ver se enfraquece a defesa russa, né? Os russos não entregaram Jerebianchi ainda, porque eles ainda têm formas de abastecer as tropas lá, ainda conseguem manter reforços ali, né? Mas essa informação aqui, ela faz parte de uma informação maior do Argonzo, em que ele descreve aqui justamente o ataque a leste da M18, na parte leste de Kamianski, e pegaram posições importantes. E ele fala também que avançaram ao longo da linha de ferro em Dorojnianka, e também tomaram várias posições a sudoeste de Pavlívica. Então vamos ver isso aqui no mapa. Esse aqui é o mapa que ele coloca, né? Aqui estão os três pontos da frente de Zaporizhia, deixa eu tirar a minha cabeça aqui. O ponto número um é o que a gente falou agora há pouco sobre Kamianski, aqui é próximo a Apology, e aqui próximo a Vuledar, né? Vamos entender melhor o que ele quis dizer com isso daqui. Se você olhar aqui, essa aqui a gente já falou, Juliapoli está nas mãos dos ucranianos, os Dorojnianka também já estão na mão dos ucranianos, e daí eles seguiram aqui na linha de ferro, que é nessa direção aqui, eles conseguiram avançar em direção Apology, né? Ou seja, eles estão avançando por aqui. E finalmente, aqui em Vuledar, os ucranianos estão avançando aqui a sudoeste de Pavlívica, ou seja, repara como é que Pavlívica está na mão dos russos, mas os ucranianos, eles têm aqui essas outras cidades, essa outra região aqui, inclusive, eles estão ameaçando agora justamente essa linha aqui, essa estrada, a C0505-24, essa é a ideia da coisa para justamente dificultar o abastecimento aqui de Pavlívica e Mikilsk, né? E eventualmente retomar essas cidades aqui, né? Vuledar é uma cidade que os russos tentam tomar há muito tempo e não conseguem tomar, os ucranianos ainda estão bem firmes por aqui. E aqui tem a tradução completa da mensagem do Argonzo. Olha só, ele fala aqui, ó. Na direção de Zaporizia, as forças armadas ucranianas atacaram o lado de Kamiansky, a leste da M-18, a gente já tinha falado sobre isso, né? Os ucranianos, o comando ucraniano, temporariamente abandonou o assalto em Jerebianchi. Com suporte de artilharia, as forças armadas da Ucrânia avançaram próximo de Robotnik, sem sucesso. A gente vai ver que, na verdade, teve sucesso, teve algum sucesso a leste de Robotnik também, né? Um novo site de atividades apareceu. As unidades ucranianas avançaram na floresta ao longo da linha de ferro a oeste de Dorozhnyanka. Então, como a gente falou, eles estão avançando nessa estrada de ferro aqui. E vocês podem reparar, como ele fala ali, que a estrada de ferro é protegida por uma floresta aqui na região, né? Então isso é muito conveniente para os ucranianos, porque isso permite eles moverem as tropas de forma oculta, né? E, eventualmente, atacar a retaguarda das tropas russas aqui é justamente o que fala aqui em seguida, né? É um lugar conveniente para atingir a retaguarda das posições russas no vilarejo e tentar atacar pelo lado leste da ferrovia, né? Em direção à Apologia. As florestas ocultam os movimentos das tropas. Além disso, a artilharia russa atingiu diversas cidades ali na região. Essas cidades que foram atingidas aqui são essas marcadas com essa bolinha vermelha aqui que foram atingidas pelos russos, né? No setor de Vuledar, as tropas ucranianas, depois de ataque de artilharia, fizeram operações de assalto próxima a Staromayorsk e Urojaini. Estou falando de setor de Vuledar aqui, mas aqui é Vélica Novosilka, né? Não teve alteração, mas a gente vai ver também que tem mais informações sobre isso daqui a pouco. Mas aqui também uma nova direção de ataques das forças armadas ucranianas apareceu. Eles conseguiram tomar uma série de posições a sudoeste de Pavlívica. A ideia é a mesma, ir para a retaguarda das tropas e cortar a estrada entre Pavlívica e Iegorovica, né? Que é justamente como a gente mostrou aqui. Iegorívica e Pavlívica aqui. Essa é a ideia deles nesse avanço, né? E na região de Barmut, ele fala também que as forças armadas ucranianas, com muita força de artilharia, estão pressionando a área de Klitschivka. O setor norte, as forças armadas russas fizeram um contra-ataque em direção a Berlívica. As forças armadas ucranianas aumentaram o ataque ao norte de Orihovo-Vasilívica, próximo da M3, né? Enfim, essas são as novidades dele. Você vê que ele fala alguma coisa aqui, mas esse cara é russo, né? Então, ele tem uma tendência a falar a favor dos russos aqui. Mas a gente vai ver, por exemplo, aqui próximo de Robotni, o Andriu Perpito, ele traz a informação de que teve algumas mudanças na linha de frente, né? Tipicamente, os ucranianos chegaram mais a leste aqui, próximo de Robotni. Então, se você reparar, aqui está a posição como era antes, no dia 14 de julho. Então, os ucranianos estavam avançando aqui a leste de Robotni, mas estavam ainda relativamente longe da cidade. Já tinham atingido o norte da cidade de Robotni aqui, mas o leste, eles estavam avançando a uma distância maior. Aqui, se você reparar, teve visualização de combate nessa região aqui, o que mostra que os ucranianos já estão aqui bem a leste de Robotni, né? A situação aqui vai ser difícil de manter para os russos aqui. Você pode notar também que já observaram batalhas neste ponto aqui, ou seja, essa linha aqui também já avançou para o lado de cá, só não tem a confirmação ainda, né? Daqui a pouco, a cidade de Robotni vai ser cercada, se continuar nesse ritmo. Ele tem aqui as várias evidências que ele coloca do avanço aqui, né? Mas dá para ver, então, que o Argonzo, ele meio que mentiu, né? Não falou totalmente a verdade. De fato, Robotni não foi tomada pelos ucranianos, mas os ucranianos conseguiram avançar mesmo, conseguiram chegar em uma posição aqui bem sensível aqui a leste da cidade. Bom, a outra informação, que é uma informação muito boa, mas a gente não tem a confirmação dela ainda, é que vários bloggers russos estão reportando a liberação do vilarejo de Staromayorsk, que é um vilarejo que está localizado numa montanha dominante, numa colina dominante, então isso é muito importante nessa região aqui, né? Aqui, esse aqui é o mapa topográfico da região, está aqui, ó, Blahodatne, Macarivica, e aqui, ó, Staromayorsk, na verdade, fica na região mais baixa, mas o ponto que ele está colocando ali são justamente essas colinas aqui a oeste de Staromayorsk, né? Que realmente são as colinas dominantes, e uma vez tomado aqui, é muito pouco provável que os russos consigam manter a cidade, e Urojene também, né? Então, se você olhar aqui nessa região, repara que Staromayorsk está marcado aqui, e está marcado toda a área a oeste aqui, que são as colinas mais altas, né? Aparentemente, os ucranianos já teriam tomado essa região aqui, ali em Staromayorsk, né? Nos últimos dias, as forças armadas da Ucrânia estão atacando especialmente de forma ativa, Staromayorsk avançando a partir de Macarivica. Muita artilharia através de nossas linhas de frente forçando os soldados para recuar para a próxima linha de defesa. Então, os grupos de assalto das forças armadas da Ucrânia em veículos armados começam os ataques. Ou seja, tudo indica que sim, que foi isso que aconteceu. Eles conseguiram, a partir de Macarivica, chegar ali em Staromayorsk, né? Bom, o Andréu Perpitoa também reproduz aqui a mensagem dizendo que as forças armadas da Ucrânia tomaram a cidade. Mas repara que é a mesma fonte, né? É a fonte do Romanov, é a mesma fonte que o P.S. Taiwan usou aqui, né? Agora, aqui tem outra fonte dizendo também que Staromayorsk está certo, ou seja, que realmente os ucranianos estão no vilarejo. Não sabemos sobre o que aconteceu durante a noite, mas o problema foi a artilharia. Enfim, a nossa artilharia não conseguiu atacar de acordo com as forças do inimigo. Enfim, aparentemente foi isso que aconteceu mesmo, né? Aqui é o Igor Jirkin, confirmando que se realmente os ucranianos tomaram Staromayorsk, eles conseguiram um sucesso tático. Se esse sucesso vai resultar em alguma coisa mais significativa que o avanço de 2 ou 3 quilômetros, isso vai ficar claro nos próximos dias. Porque, no final de tudo, a tarefa das forças armadas da Ucrânia não é amassar a nossa defesa, não é empurrar a nossa defesa, mas sim quebrar ela aberta e vazar na nossa retaguarda do nosso grupo de defesa. E, nesse meio tempo, as batalhas estão indo em direção às chamadas linhas Fabergé, nomeadas pelo misterioso e sumido general Surovikin. Ele está falando da linha Surovikin, que nessa região aqui ela passa em algum ponto aqui perto de Novo Petriquivica. Tem uma outra linha também aqui em Staromlinivica, um pouco mais ao norte aqui, né? São as linhas defensivas russas aqui que ele está mencionando. Eu enfatizo, mais uma vez, que o principal componente de qualquer posição defensiva portificada não são as trincheiras ou obstáculos ou campos minados, mas sim pessoal bem treinado em número suficiente e com as armas e munições necessárias, né? O cara está preocupado aí. Bom, falando sobre Barmut, né? Barmut, a gente teve também desenvolvimentos bacanas aqui próximo de Cordilmivica e Osarianivica e também aqui em Andrívica, né? O que está acontecendo aqui em Barmut? Os ucranianos já tomaram a maior parte das posições aqui a oeste de Clichívica, as posições altas aqui. A situação de Clichívica é muito complicada. Se os ucranianos mantiverem essas trincheiras aqui, os russos não têm como manter Clichívica. Mas o que está acontecendo, né? Os russos não querem desistir de jeito algum. Eles sabem que os ucranianos tomando Clichívica, eles vão abrir uma avenida aqui para trás da retaguarda russa e rapidamente a própria cidade de Barmut vai ficar impossível de ser mantida pelos russos, né? Então eles estão tentando, a todo custo, manter Clichívica. Estão mandando um monte de reforços para Clichívica a todo custo. E lembra, Clichívica está numa posição defensiva difícil, porque os ucranianos têm a parte mais alta aqui, né? Então eles estão esvaziando a defesa em vários outros pontos aqui, o que no final é uma forma apenas de adiar o inevitável, né? Mas o curioso é que eles também trouxeram tropas de Osanianívica, Cordilmívica e Andrívica. Essas outras cidades aqui, também as tropas foram direcionadas aqui para Clichívica, né? E com isso os ucranianos aproveitaram, né? Avançaram bem aqui, já estão batendo na porta de Andrívica aqui também. É o que eles estão dizendo aqui. Porque, apesar dos russos terem colocado mais tropas aqui, os ucranianos estão ficando aqui com facilidade de tomar as cidades aqui atrás, né? Aqui, Clichívica, Andrívica, Cordilmívica e Osanianívica. São as quatro cidades que os ucranianos estão avançando aqui nessa região, né? Os canais russos estão dizendo que Cordilmívica foi desconectada, né? Ou seja, não conseguimos conexão com Cordilmívica, canais amigos escrevem que o inimigo não conseguiu passar pela cidade, mas estão com momentos difíceis por lá, né? Não temos dados específicos, né? Cordilmívica é essa cidade aqui, a gente sabe que ela já está na zona cinza, tá? Não está dominada pelos ucranianos ainda, mas já está na zona cinza e tem muita briga por aqui, né? Os russos estão dizendo que não conseguem contato via celular com Cordilmívica. Isso não quer dizer que os ucranianos mataram todo mundo dos russos lá, pode significar que a antena de celular da região foi derrubada, ou que alguém está usando algum dispositivo de guerra eletrônica que impede o uso de celular. Então, assim, não quer dizer necessariamente que a cidade caiu, mas significa que a situação está bastante complicada lá, né? A coisa não está fácil naquele ponto ali, né? E também do lado ucraniano, a gente não tem muitas informações, eu falo pra vocês, mas de vez em quando tem alguma coisa, né? Então, o Barmut Dimon falou que, olha só, nós tivemos um bom sucesso em Cordilmívica, ou seja, a coisa está andando ali mesmo. Isso pode significar também que tem sucesso no assalto ao sul de Clichívica em direção de Andrívica, né? O batalhão, o 24º Batalhão Waidar, né? Ele também estava falando aqui que fizeram um bom trabalho ali na região. A gente não sabe ainda o que é, justamente como a gente está dizendo, eles estão em silêncio operacional, não estão falando exatamente o que aconteceu, mas estão dizendo que a coisa está indo bem, está indo bem ali na região, né? E também a gente tem a informação aqui do dia 14 do 7, que foi divulgado agora, da ampliação do saliente ucraniano aqui próximo a Soledar e a Kovlivica. Esse saliente aqui é muito importante porque ele basicamente isola as tropas russas aqui ao norte de Barmut, né? Se os ucranianos conseguirem tomar a Kovlivica, tomar a Soledar em seguida vai ser muito fácil, né? Aqui nesse mapa esse saliente não aparece ainda, a gente só sabe que tem muita disputa aqui, está vendo? Aqui, o flanco sul aqui dos russos já foi quase totalmente destruído pelos ucranianos, já virou aqui uma contra-ofensiva ucraniana. O flanco norte de Soledar é bem maior, né? Os ucranianos já tiraram essa parte aqui do flanco norte também, mas essa região aqui agora é que eles estão atacando, né? Ou seja, eles estão indo aqui, avançando nessa direção, em direção a Kovlivica e Soledar. Eles conseguindo tomar essa posição aqui em Barkmutsk, olha só, eles basicamente isolaram todos esses russos que estão aqui na parte norte de Barmut, né? Não vão ter pra onde ir esse pessoal aqui, né? Bom, além disso daqui, a gente vai ver que também teve, os russos continuam com a tentativa de avanço deles aqui em Torsk, mas continuam novamente não conseguindo avançar, conseguiram avançar só enquanto estavam cobertos pela floresta aqui, esse último trecho eles não conseguem avançar, e também existe uma contra-ofensiva russa aqui nessa região aqui de Limã-Persk e Vilsana, essa região por aqui, né? Parece que Limã-Persk agora está em zona cinza, está no meio do caminho aqui. Por enquanto, é um avanço russo, eles avançaram alguma coisa aqui, mas não é nada crítico nessa região, pelo menos por hora, né? Vamos acompanhar isso daqui. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre o problema dos generais russos, né? Parece que teve mais um comando que foi abandonado, o comandante do general-major, Vladimir Seliverstov. Mais um general demitido, não se sabe exatamente o motivo, mas o que leva a crer é justamente que ele teria novamente feito reclamações sobre a situação na linha de frente, e como diz o pessoal aqui, a retirada dele pode ser parte de uma purga de comandantes não subordinados ou insubordinados dentro do exército russo. Isso não é um sinal bom para os russos, né? Esse aumento na insubordinação dentro do exército russo mostra realmente, abre fendas entre grupos lá na Rússia, e segundo dizem algumas pessoas aqui, isso parece que está levando a uma briga por controle dentro do governo russo, né? O Putin pode estar perdendo o controle do governo dele, né? E a prisão do Poliakov, é um outro general que também foi preso, sugere que facções diferentes dentro do Kremlin estão tentando explorar esse espaço de informação para avançar suas opiniões aí, as suas forças políticas, né? Bom, aqui, aqui está falando de forma mais direta sobre esse caso, né? Os telegrams russos estão falando que o general foi removido do controle, provavelmente por falar contra a guerra, né? Ou por reclamar das condições da guerra, né? E está aqui o general em questão. O Selivestrov é comandante de uma divisão lá dos VDVs, né? Agora, aqui, os soldados da 7ª Brigada VDV lançaram ameaças caso o comandante da VDV, das forças inteiras do Teplinsky, caso a carreira dele esteja em perigo, né? Ou seja, eles estão já achando que o Teplinsky vai acabar rodando nesse mesmo esquema lá dessa purga de generais lá no exército russo, e os soldados estão avisando que vão fazer um motim caso ele sofra alguma consequência, né? Isso aqui está só piorando a situação, né? O Anton Gerashenko traz aqui a imagem de seis comandantes russos que estão aí ameaçados nos últimos dias, ou sumidos, ou presos, ou demitidos, né? Você começa a ver uma grande quantidade de generais sendo afastados, uma purga bastante crítica, e isso é algo que pode gerar um problema sério no exército russo, porque, como lembra o próprio Anton Gerashenko aqui comentando num post do Igor Estrelkov, as revoluções que aconteceram na Rússia sempre foram com o exército se voltando contra o poder central em Moscou, né? Foi assim em 2017, foi assim também em 1990, muito embora o Gorbachev tenha feito exatamente isso, tenha feito a purga no exército todo naquela ocasião, né? Ele tenha demitido um monte de generais que ele considerava traidores, né? E no final das contas o que ele fala é o seguinte, naquela época o Gorbachev não precisava de um exército, né? Ele podia tirar os comandantes todos porque ele tinha saído já do Afeganistão, então ele não estava mais em nenhuma guerra, ele podia demitir os generais à vontade, não tinha problema. Agora, nesse momento, o Putin fazer isso, o Putin perdeu o exército. O exército não se opõe a ele ainda apenas porque está defendendo a Rússia lá na Ucrânia, né? Está muito focado nessa tarefa, mas quando essa tarefa acabar, a coisa pode não ir muito bem no final das contas e talvez a essa altura esse seja um dos principais motivos para o Putin não acabar essa guerra. Ele já sabe que perdeu a guerra, mas ele sabe que se voltar com o exército para a Rússia agora, a situação dele vai ficar muito delicada, né? Bom, segundo a televisão russa, o FSB abortou a preparação para a tentativa de assassinato da Margarita Simônia, essa senhora aqui, e da Ksenia Shobak, que é uma outra apresentadora de televisão russa também, né? Na região de Hayazan, em Moscou, neonazistas do grupo Parágrafo 882, sei lá o que significa isso, foram detidos, né? Eles estavam fazendo vigilância dos endereços de trabalho e residência delas e tinham rifles de assalto, cartuchos e mais um monte de coisa aqui que foram confiscados com eles, né? Aí, muito engraçado, botaram esse rapaz aqui, um rapaz de 18 anos, dizendo que sim, eu sou um neonazista que fui contratado pelos serviços secretos ucranianos para assassinar Margarita Simônia e Ksenia Shobak, fui pego pelo FSB e não sei o que lá e coisa e tal. O cara é extremamente calmo falando isso, né? Tá na cara que isso aqui é armação do próprio FSB. Mas fica mais engraçado ainda quando você vê o que que pegaram com os rapazes, né? Sempre assim quando o FSB arma alguma coisa. Vários livros sobre nazismo, Mein Kampf do Hitler, não sei o que lá, Soco Inglês, né? Insígnia nazista e coisa e tal. Cara, para pra pensar. Vamos supor que, por hipótese, a Ucrânia resolva mandar um assassino para matar essas estrelas de televisão. Eles não fariam isso, tá? Por que o FSB está fazendo isso? Porque elas são apresentadoras de televisão muito queridas lá na Rússia. Então, ou seja, eles querem dizer que a Ucrânia tentou matar essas apresentadoras e coisa e tal. Mas, primeiro, nem faria sentido matar apresentadoras de televisão. Que diferença faz isso em termos de guerra, né? Segundo, se a Ucrânia, por hipótese, fosse mandar isso, não ia mandar um cara com um monte de coisa nazista, estojo nazista e não sei o que lá. Bom, vai mandar um cara todo quietinho, né? Sem fazer nada. É o princípio de serviço secreto, né? Ou seja, o fato de eles botarem esse monte de coisa aqui só mostra que, sim, evidentemente, é uma operação do FSB. É alguma coisa que... Montada pra dizer, né? Pra chamar atenção aqui. Olha só, os ucranianos tentaram, mas a gente pegou e coisa e tal, né? Mas, pelo menos dessa vez, não teve o The Sims, né? O The Sims, pra quem não sabe, foi uma outra operação especial feita pelo FSB. Logo no início da guerra, eu fiz um vídeo explicando essa operação do FSB lá no meu canal Visão Libertária, que foi muito engraçado. Que eles descobriram que o comandante passou pro agente do FSB uma lista de coisas que ele tinha que plantar no apartamento da pessoa que seria pega dizendo que era ucraniana, né? E aí tava lá, camisa nazista, livro nazista, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, três Sims, né? E parece que o agente não entendeu direito. Três Sims, provavelmente, era sim de celular, né? Pra dar a impressão que o cara era um agente secreto com sim de celular e coisa e tal. Aquele chipzinho do celular. Ele comprou três jogos The Sims, né? Então ficou aquele... Quando o FSB fez a batida lá, pegou um monte de coisa nazista, não sei o que lá e coisa e tal. E três jogos The Sims. Que diabo é isso? O cara não tinha nem um videogame, um computador pra jogar, mas tinha três jogos The Sims, né? É uma coisa... Realmente uma atrapalhada enorme. Aí o pessoal tá brincando aqui, botou o Sims 4 aqui. Na verdade, essa foto aqui também tem um jogo aqui, mas esse aqui foi photoshopado, tá? Não tem. Não tem na foto original, né? Dessa vez eles aprenderam a lição. Quando é sim, é o chip, não é o jogo Sims, né? Bom, a televisão russa tá falando que o grupo Wagner em Belarus vai fazer um ataque na Polônia pra tentar tomar o sualki corredor. O que é o sualki corredor? O corredor sualki. Vamos entender isso daqui? Não vão conseguir. Isso é viagem desse pessoal, né? É aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá vendo? Bélaros tá aqui e Kaliningrado tá aqui, né? Kaliningrado é parte da Rússia também, né? Então existe uma demanda, durante muito tempo existe uma demanda dos russos por esse chamado corredor sualki. Essa cidade polonesa aqui, ó, sualki, eles querem abrir um corredor aqui ligando Bélaros a Kaliningrado, né? Então passaria a ter uma integração aqui. Bélaros não é a Rússia, mas é quase como se fosse. Então teria essa coisa aqui, né? Mas eles não tem condição nenhuma de tomar isso daqui. Vão atacar a Polônia? Os caras tão perdendo pra Ucrânia. Atacar a Polônia, a Polônia faz parte da OTAN, meu amigo. Vai entrar a OTAN toda brigando aqui. Os caras tão viajando completamente, né? Bom, saíram algumas notícias em revistas ocidentais aqui sobre os ucranianos terem perdido quase 20% das armas e equipamentos nas primeiras semanas de contra-ofensiva e que teriam feito uma pausa pra repensar a estratégia, né? Não é a primeira vez que a gente tem essa informação que os ucranianos pausaram a ofensiva pra fazer uma repensar estratégia e coisa e tal, mas a verdade é que a ofensiva continua avançando, tá devagar, você pode entender que essa pausa é justamente ir num ritmo mais devagar, é possível. Isso é uma coisa normal, né? Em todo ataque, em toda estratégia de guerra. Quando você percebe que aquela estratégia não é a melhor possível, você repensa a estratégia, ninguém fica parado insistindo no erro, né? Mas enfim, é o que tá dizendo aqui o New York Times com base em declarações de comandantes que não se identificam. Então a gente não sabe exatamente se isso aqui é verdade ou não, né? 20% das suas armas e munições, eu entendo, das unidades que participaram da contra-ofensiva. Não sei se foi isso tudo, mas enfim, pode ter havido realmente uma perda grande. A gente viu certamente vários destroços de tanques e blindados de vários tipos ali na ofensiva, né? De novo, o que eu falo pra vocês, isso não quer dizer nada, blindado, perder blindado, perder tanques se perde mesmo. Mas é lógico que se a perda tá muito alta, você tem que repensar a estratégia. Parece que é isso que os ucranianos estão fazendo, né? Mas de novo, eles já estão falando nesse negócio de fazer pausa há algum tempo. Talvez o que a gente esteja vendo agora já é a pausa, né? Já é os ucranianos indo mais devagar por conta disso, né? Além disso, tem no Washington Post também uma informação dizendo que o pior obstáculo, o maior obstáculo para a contra-ofensiva ucraniana são as minas, né? Os russos, de fato, colocaram campos minados enormes. Regiões inteiras ali da região, daquela região ali de Zaporizia, estão com minas, né? Isso é muito difícil de ultrapassar. Por quê? Você pode ultrapassar devagarzinho, mas devagarzinho o inimigo consegue te acertar. E você perde a capacidade de fazer um avanço rápido ali, né? Agora, é aquilo que eu falo para vocês, né? Essa questão dos campos minados, né? Eles estão todos à frente da linha de defesa. Então, eles estão à frente de Robotnik. Os ucranianos chegando a Robotnik, e eles estão perto de chegar aqui, eles já têm pelo menos um caminho aqui que os russos tiveram que manter sem minas, porque eles tinham que abastecer as tropas aqui em Robotnik, né? É lógico, eles podem minar a coisa depois que perderem Robotnik, mas aí vai ser uma coisa muito... Eles tiveram muito menos tempo de preparação, vão colocar muito menos minas, né? E assim vai em toda a linha de frente. Ou seja, os russos estão preocupados dos ucranianos vazarem, justamente porque em determinado momento, os campos minados deixam de ser um problema, né? E, bom, o Zalushni, ele falou que fez uma entrevista muito bacana, falando que vai retomar a Crimea, que vai retomar todas as áreas da Ucrânia, independente da OTAN querer, não querer. Enfim, o pessoal russete está até falando que ele está querendo dar um golpe de Estado, porque ele disse que vai retomar todas as áreas da Ucrânia, mesmo que o Zelensky não queira. Errado, ele não falou nada com relação às Zelensky, ele falou com relação à OTAN. Ele falou, olha só, mesmo que a OTAN diga que não podemos tomar a Crimea, a gente vai tomar a Crimea. Enfim, muito bacana a entrevista dele, dizendo que sim, que tem condições, que já está aguardando só a chegada no material para fazer esse tipo de avanço, né? Para salvar minhas pessoas, por que eu precisaria pedir permissão para alguém para fazer algo no território inimigo? Por alguma razão, eu tenho que pensar que eu não sou permitido fazer alguma coisa ali. Por quê? Porque o Putin pode usar armas nucleares? As crianças que estão morrendo não se importam. Isso é nosso problema, e cabe a nós decidir como matar esse inimigo. É possível e necessário matar no território dele na guerra. Se nossos parceiros estão com medo de usar armas, nós vamos matar eles com as nossas próprias armas, mas apenas o quanto for necessário. Ou seja, o que ele está dizendo, ele está meio que inferindo aqui uma eventual ação no território russo, inclusive. Enfim, muito bacana a entrevista dele para o Washington Post. E outra coisa interessante é que talvez essa mudança de estratégia ucraniana realmente esteja funcionando. O atrito ucraniano, a Rússia já perdeu a superioridade em artilharia de longo alcance no fronte sul. É aquela ideia que a gente estava falando. Os ucranianos estão visando a artilharia russa, estão destruindo os equipamentos russos, porque tem equipamentos com muito mais precisão. E a situação ali vai deteriorar bastante para a Rússia também. E também, pela primeira vez, a Ucrânia tem mais tanques que a Rússia na história. Os russos têm, teoricamente, infinitos tanques lá na Rússia, mas estão todos em muito mau situação, impossível de serem usados, de fato, na linha de batalha. No final das contas, lá, para valer, podendo ser usado, a Ucrânia já tem mais tanques que a Rússia. É um indicativo que, sim, a mudança de estratégia ucraniana funcionou. A gente já tinha falado alguns dias atrás que, por pressão da América Latina, o encontro entre a comunidade europeia e a SELAC, que são os países da América Latina e América Central, não vai ter a participação do Zelensky. O Zelensky queria participar justamente para pedir apoio da América Latina na guerra dele, mas a decisão foi do bloco, segundo disse o pessoal aqui, toda a América Latina se recusou, não aceitou a presença do Zelensky, mas, vendo aqui exatamente quem foi que vetou mesmo, a iniciativa partiu dos ditadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega, da Nicarágua, e Miguel Dias, de Cuba. Ou seja, é o pessoal comunista que é a favor de Putin, que é a favor do comunismo, que é a favor da Rússia. E só para ressaltar isso aqui, porque, mais uma vez, eu não entendo como tem gente da direita aqui no Brasil com essas posições pró-Rússia. Não, a posição pró-Rússia é desse pessoal, meu amigo. Não tem esse papo, não. Quem é a favor de Rússia, quem é contra a Ucrânia, é Venezuela, Nicarágua, Cuba, e, lógico, infelizmente, o Lula que está seguindo nesse mesmo caminho dos amiguinhos dele. Enfim, no final das contas, essa foi a origem dessa ausência do Zelensky nessa reunião lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto